Em 2011, Matthew McConaughey começou a mudar o rumo da carreira dele com personagens e interpretações cada vez melhores. E isso se consolidou aqui. Agora é oficial. Ele não é mais ator de comédia romântica. Dallas Buyers Club, ou Clube de Compras Dallas. Matthew McConaughey interpreta Ron Woodruff, um personagem que logo de cara você não gosta. Ele trapaceia os amigos, é homofóbico, racista, bebe pra caramba, se droga, tem um estilo de vida mais imundo que você pode imaginar. Até que ele descobre ser soropositivo, isso em 1985. A reação inicial dele é a de, não, eu tô bem, os médicos não sabem o que estão falando, vou continuar bebendo e cheirando e vivendo minha vida. Mas logo a ficha cai e ele quer se tratar. E aí vem o grande problema, se tratar como? Ao pesquisar sobre a doença, ele descobre que a principal droga que ainda tá em fase de teste é o AZT. Mas o acesso à droga é muito restrito. Ele começa a se tratar com minerais e vitaminas e proteínas e remédios alternativos. Sempre batendo de cara com uma politicagem com o FDA, que parecia mais interessado em ganhar dinheiro do que ajudar as pessoas. Então ele resolve criar um clube, o Dallas Buyers Club. E se dedica a ajudar pessoas soropositivas. Pode parecer estranho o que eu tô falando, porque eu comecei o vídeo dizendo que ele é um personagem bem desagradável. E ele é, aliás, esse é um dos pontos forços da direção. A transição de homofóbico, egoísta, filho da puta, para um dos caras mais importantes no combate à AIDS, é feita de maneira muito natural. A direção é do Jean-Marc Vallée. Dele, eu recomendo que você assista ao filme Crazy, de 2005. E aqui ele faz um trabalho muito bom em não suavizar o personagem do Matthew McConaughey nessa transição. É uma direção bem humana, bem instintiva, mas ela também tem seus problemas. Falta um pouco de estilo, visualmente não é uma direção que impressiona. Ele usa muito recurso da câmera na mão, onde não precisava. Mas não é um filme de direção. O ponto forte aqui está nas interpretações. O Matthew McConaughey tá assustadoramente bom nesse filme. A transformação física que ele fez é incrível. Ele tá muito magro. Ele conseguiu uma coisa muito difícil, que é se livrar de todo o carisma que ele costuma ter em seus personagens. É disparada a melhor interpretação da carreira dele. Uma das melhores interpretações do ano. E o Jared Leto, que faz o Rayon, também tá incrível. Ele tá no filme pra servir de ponto transicional do desenvolvimento de personagem do Matthew McConaughey. Já que ele começa a trabalhar com um homossexual, que tá lutando a mesma batalha que ele. Ou seja, a homofobia dele é posta em xeque. Ele começa a enxergar as coisas de outra forma. As melhores cenas do filme são entre os dois. E a relação deles é muito bacana. Porque eles passam de antagonistas pra parceiros de trabalho pra praticamente um casal. É bem legal a maneira como isso foi construído. A Jennifer Garner tá no filme, ela faz a doutora sex. Ela tá muito bem, mas ela some perto do Jared Leto e do Matthew McConaughey. Tem uma cena que ela tá jantando com o Matthew McConaughey que é muito interessante. Porque você lembra que os dois fizeram o filme Ghosts of Girlfriends Past juntos. E na hora vem aquela coisa. Quem te viu e quem te vê. O filme consegue evitar algumas coisas que o teriam deixado um pouco entediantes. Por exemplo, não é uma história pra você ver como o Ron vai ficando cada vez mais doente até morrer. Primeiro que ele já começa o filme no pior estágio da doença dele. Quando ele é diagnosticado, os médicos falam que ele tem 30 dias de vida. Outra coisa que o filme evita é cair em alguns estereótipos. Isso poderia ter acontecido com o personagem do Jared Leto. Ah, ele é um travesti magro, afeminado, aidético, que vai morrer. Só que a performance dele é tão forte. A maneira como ele interage com o Matthew McConaughey é bem sacada, bem escrita. Então não fica uma sensação clichê. Mas o filme não acerta sempre. Existem sim alguns personagens bem clichês. Por exemplo, a questão dos médicos. A Jennifer Garner faz a médica boazinha. E também temos o médico malvado. Um antagonismo muito claro e muito superficial. O médico malvado tá no filme pra ser o cara que quer aprovar o AZT, pra vender, pra ajudar as companhias farmacêuticas a ganharem dinheiro. Nesse sentido, vira um filme de pequenos negócios contra grandes empresas. São personagens totalmente unidimensionais. Tudo que eles têm a oferecer, que tá nos primeiros dois minutos em cena, o resto é simplesmente mais do mesmo. O filme faz um bom trabalho em mostrar como o AIDS era assustador na metade dos anos 80. Ninguém sabia de nada. Tanto em termos médicos, como em termos de política. As coisas foram se criando à medida que elas iam acontecendo. Eu posso resumir da seguinte maneira. Eu gostei do filme, mas eu gostei mais das interpretações. É um filme que depende do Matthew McConaughey pra funcionar. Eu não acho que ele mereça o Oscar de melhor filme de 2003. Mas é um excelente filme. Ele é bem realista. Ele tem uma ótima noção de tempo e espaço. Eu recomendo Dallas Buyers Club. Nota 8.4 pra ele. É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima.